Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Provérbios Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando E sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, hoje vamos falar sobre a questão número 43 O assunto é a auditoria Que fala sobre opinião com ressalvo, opinião adversa e até abstenção de opinião Essa questão aí de auditoria caiu no primeiro exame de suficiência de 2015 Na prova de bacharel Vamos estar resolvendo uma questão de auditoria que particularmente eu gosto muito do assunto auditoria Questão 43 Um auditor tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente Conclui que as distorções individualmente ou em conjunto São relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis Diante dessas circunstâncias deve o auditor Na letra A diz que deve abster-se de expressar uma opinião Na letra B fala que ele tem que expressar uma opinião adversa Na C já diz outra coisa Na D já diz outra coisa Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder essa questão aí de auditoria Daqui a pouco eu estou de volta e a gente comenta aí Cada item aí sobre esse caso de auditoria E aí o pessoal pausaram o vídeo, tentaram responder Bom, vamos estar dando aqui uma analisada aí na NBCTA 705 Que fala aí sobre as modificações na opinião do auditor independente E fala também sobre a determinação do tipo de modificação na opinião do auditor independente Lá nesse item da NBCTA 705 ele fala da opinião com ressalvo O que é isso? Lá no item 7 A opinião com ressalvo nada mais é do que quando o auditor deve expressar uma opinião Ele tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente Conclui que as distorções individualmente ou em conjunto São relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis Ou ele não consegue obter evidência apropriada e suficiente a auditoria Para suportar sua opinião Mas ele conclui que os possíveis efeitos e distorções não detectadas Se houver sobre as demonstrações contábeis Poderiam ser relevantes, mas não generalizadas Então essa aqui é a clássica definição para opinião com ressalvo Inclusive já foi feito vários vídeos aí aqui no Contabilidade TV Ensinando o que é uma opinião com ressalvo, uma opinião adversa Então eu recomendo que você está dando uma olhada nesse vídeo aí Aqui na playlist aí de... Na lista de vídeos aí de Contabilidade na parte de Auditoria Foi falado sobre esses assuntos Então estamos só repetindo novamente os mesmos assuntos que caiu na prova Então a opinião com ressalvo, eis a definição aí da norma Seguindo NBCTA 705, né Então ele tem assim que ter obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente Só que, né, ela não pode ser generalizada nas demonstrações contábeis Vamos ver aqui então a opinião adversa Que era um dos outros itens que falava aí na prova, né Na questão Que nada mais é do que o item 8 Que fala sobre a opinião adversa Opinião adversa é O auditor deve expressar uma opinião adversa Quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente Conclui que as distorções individualmente ou em conjunto São relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis Prestou atenção aqui na diferença, né Opinião adversa, né O auditor viu que as distorções são relevantes e generalizadas Ele faz uma opinião adversa Já na opinião com ressalva, né É ao contrário, né Ele vê assim que são relevantes, mas não são generalizadas nas demonstrações contábeis Essa é uma grande diferença de uma para a outra Vamos ver aqui então, continuando A abstenção de opinião Quando é que ele deve abster-se de opinião? O auditor deve abster-se de expressar uma opinião Quando não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para suportar sua opinião E ele conclui que os possíveis efeitos e distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis Poderiam ser relevantes e generalizadas Aqui nesse caso ele já não consegue obter evidência de auditoria Mas ele ainda chega à conclusão que as distorções, né Elas, mesmo não detectadas, elas podem ser aí relevantes e generalizadas Nesse caso ele tem que abster-se de opinião Repare como é diferente aí das outras circunstâncias Sendo assim, a opinião com ressalva e a opinião adversa são quase iguais em sua definição A diferença está que na generalização da distorção Onde que na opinião com ressalva ela é irrelevante e não generalizada E na adversa é relevante e generalizada Sendo assim, o gabarito da questão é a letra B de bola A questão de B é de bola Vamos ver aqui então por que ficou a letra B de bola Um auditor tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente Conclui que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes São relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis Nesse caso a gente viu que ele deve expressar uma opinião adversa Porque ela é relevante e generalizada E ele obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente Então ele deve expressar uma opinião adversa Sendo assim, o gabarito da letra B de bola Questão tranquila aí, né? Bem fácil aí, né? Repare que está igualzinho aqui no item 8 da norma O auditor deve expressar uma opinião adversa Quando tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente Conclui que as distorções individualmente ou em conjunto São relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis É exatamente o que diz o enunciado aqui, né? Que o nosso auditor, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente Concluiu que as distorções individualmente ou em conjunto São relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis Então a letra B Bom, então é isso Se ficou alguma dúvida, eu peço para vocês mandar um e-mail Para contabilidadeTV, roboteemail.com Vou ter o maior prazer em respondê-las Também tem um excelente material de auditoria que eu estou vendendo aí Solicite ela no meu e-mail Sai baratinho e 25 reais as apostilas Você consegue comprar um excelente material que fala sobre tudo isso e muito mais Traz as normas aí, né? Desvendados passo a passo e comentadas Também há vídeos aqui no YouTube, como eu já disse Falando sobre esses assuntos Basta estar dando uma olhada em nossas playlists Que você vai gostar muito Bom, pessoal Agora eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadeTV Arroba hotmail.com Um e-mail para contabilidadeTV Arroba hotmail.com Né? Decore esse e-mail, pois é muito importante para você e para a sua carreira Como que funcionam as apostilas? Assim, elas são separadas por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1 que custa apenas 25 reais É contabilidade geral Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito E vai passando por balancete DRE, balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote de contabilidade geral Que tem as teorias E tem também questões aí comentadas passo a passo Para você poder estar praticando E estar melhorando aí No seu conhecimento teórico E no seu conhecimento prático aí de contabilidade Tem o pacote 2 que é A auditoria segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando Tem exercício para você poder praticar Exercício do exame de insuficiência Exercício de concurso público Enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a apostila de auditoria E acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material, melhor para você Aí tem o pacote 3 que é 25 reais também É contabilidade e custos O pacote 4 também sai a 25 reais A apostila de ética Controladoria é o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis É o pacote 6 O pacote 7 é o direito tributário O pacote 8 é o departamento pessoal O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal Ele traz a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas Traz, assim, como que faz para você fazer registro em carteira Então é um pouco meio prático também Essa apostila de departamento pessoal Vale a pena você estar conferindo, né? E assim, o pacote 10 Nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1 Que é a contabilidade geral E o pacote 2, a auditoria Então você iria mandar um e-mail Para contabilidadetvealbotmail.com E falar para mim assim Léo, eu quero a apostila de contabilidade geral E auditoria, né? O valor é R$50, né? Porque o pacote é um pacote 2 Cada uma custa R$25 Então somando os dois, né? Você iria pagar R$50 Apenas por essas duas apostilas E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar E assim, o mais Eu recomendo mesmo Você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência É cobrado todas essas matérias aqui Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo Estar estudando Para poder estar aumentando as suas chances E assim, se você fosse comprar todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar R$225 Mas eu estou fazendo uma super promoção aí Que vai sair por apenas R$169,99 Todas as apostilas, né? Então ao invés de pagar R$225 Você paga apenas R$169,99 E ainda leva por cima grátis Todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando aí em sua casa E a gente tem um diferencial aqui A concorrência não tem Que são esses suportes de vídeos gratuitos no YouTube Então assim Eu recomendo você estar comprando as apostilas Estar estudando elas em casa Assim, e continuar vendo os vídeos no YouTube Que eu faço aqui, né? Que na verdade quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho esses vídeos, né? Até por isso eu comecei a vender essas apostilas Para ver se consegue assim Eu consigo te passar um material melhor Para você estar estudando E você também de certa forma Me ajuda, né? A estar mantendo o canal Porque eu faço ele tudo sozinho, né? E assim O que é o esquema? Como que vai ser o jeito aqui então? Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis no YouTube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá Consulta teoria nas apostilas Você Não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega as apostilas E pratica elas Até porque ela tem questões De concurso público Questões de exame de suficiência Para você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos E daí por diante, né? E você vê pelos depoimentos Que muita gente já gostou, né? Por exemplo Aqui a Fernanda Reveillax Ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade, né? Facul Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo, gente Então você vê que o pessoal Tá recomendando aí Muita gente comprou Já passou no exame de suficiência, né? E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página no Facebook Na minha página no Facebook Quando eu digo nossa É porque, né? É sua também Você que assiste Também pode participar lá, né? E tá lá, né? Os depoimentos O pessoal tá gostando Aqui mesmo no YouTube Você vê os comentários O pessoal tá gostando E vale a pena conferir, né? As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir as apostilas Então é isso, né? Caso tenha interesse Mande um e-mail para ContabilidadeTV.com E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar incentivando E sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento É uma coisa que Nenhum ladrão pode roubar da gente E agora eu vou falar um pouquinho Sobre um outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho na faculdade Não tá conseguindo fazer Ou então você tem Alguma questão Assim que você tá com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostila e livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira Dúvidas Via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada Também pelo e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Você manda um e-mail Pra mim e fala Que você quer agendar Uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Vê o tema certinho O exercício que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Pra gente poder estar fazendo Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas Via Skype Eu converso com você Em tempo real Pra quem conhece o Skype Sabe como é que é Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu tivesse Do seu lado mesmo Você pergunta pra mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo assim Eu jogo uma planilha Do Excel ali E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Em tempo real Como se fosse um quadro mesmo Eu posso fazer do Excel Um quadro Da minha tela Do computador Um quadro E tudo que eu fizer nela Você consegue enxergar Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue fazer Os cálculos juntos É uma aula bacana Praticamente como se eu Tivesse na sua casa E é isso A aula Tira Dúvidas Via Skype É um novo serviço É um novo serviço Do Contabilidade TV Pra poder estar melhorando O seu ensino E como que você compra Apostila Ou solicita essa aula Enfim Como que você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna repetindo Esse e-mail de vermelho Contabilidade TV Arroba hotmail.com Escreve um e-mail E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Você estará recebendo As apostilas por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Pra poder estar agilizando Aí pra você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Pra poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail Contabilidade TV Arroba hotmail.com Aí a gente conversa Agenda uma aula Passa os dados de depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso pra você Você que é virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atém apenas Aqui ao canal Contabilidade TV Busque o conhecimento Que tá na internet Tá nos livros E tá em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se Em nosso canal no YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil Tá precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém Música Música Tchau, tchau.